Olá pessoal, estou aqui na nossa área de pasto Capim Ares 2, nesse sábado chuvoso, novamente começando a chover, para fazer um convite especial para você que é produtor de leite, criador de gado de corte, se você quer saber mais sobre pastagens, manejo de pastagem, tipo de pastagem. Dia 17 de março nós vamos estar fazendo um evento aqui na propriedade, um dia de campo, onde nós vamos falar sobre pasto, nós vamos ter vários assuntos, genética de vaca para pasto, nós vamos falar sobre a genética da Nova Zelândia, de gado para pasto, conversão de pasto em leite, nós vamos estar falando sobre pastagens, perenes e anuais, na nossa área experimental nós temos 22 tipos diferentes de pastagem, onde a gente faz avaliação pesagem, então nós vamos estar passando esses resultados para vocês, também na área de pastejo, da propriedade nós temos 10 tipos diferentes, então dá para fazer uma análise bem legal, de como é que se comportam esses pastos sob pastejo. Vamos falar também sobre opções de pastagem de inverno, o que tem no mercado hoje que o produtor pode aproveitar, como aproveitar melhor o pasto de inverno, gramíneas e leguminosas, consórcio, mix de pastagem, e nós vamos também falar sobre consórcio milibraquiária, fazer uma visita à nossa área, ver como é que está essa área aí depois do corte da silagem. O evento totalmente gratuito, não tem custo nenhum, o produtor é só vir participar, dia 17 de março a partir da 1h30 da tarde, vamos ter a tarde inteira para conversar, trocar ideias, olhar os pastos na prática, ver, enfim, aquilo que tiver que a gente possa passar de informação, a gente vai estar passando. Então, convite para todos os produtores aqui da região, de outras regiões que quiserem vir participar também, convite estendido às secretarias de agricultura, EMATER, sindicato, enfim, quem quiser participar pode vir, o espaço é aberto para a gente trocar ideias e trocar informações. 17 de março, parte da tarde, a partir da 1h30, eu espero vocês aqui no Sítio Lermen, linha gaúcha Boa Vista do Buricá, para o nosso primeiro dia de campo sobre pastagens.